Fala galera, aqui é o Heiros e estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez trazendo o início de Final Fantasy XV Eu joguei um pouco do jogo, vocês podem ver aí que eu tenho 7 conquistas no bronze Eu conquistei o último troféu ali, Elevação Real Eu iniciei ele, joguei um pouco, acho que umas duas, na verdade umas 4 horas Pra poder pegar uma base, uma noção de como funciona o jogo Porque eu nunca joguei, nunca zerei Final Fantasy, né? Já joguei alguns, mas nunca zerei o Final Fantasy Então vamos nessa, começar a nossa aventura Lembrando que eu tô gravando dessa vez, diferente do normal que eu gravo com o Deck Story Eu tô gravando com o OBS, Open Broadcast Software Então vamos ver como é que tá a qualidade, como é que vai ficar a qualidade Esse vai ser meio que um vídeo pra teste, né? Se ficar bom, eu continuo com ela Eu tô gravando com ele principalmente pelo motivo de que o Deck Story Ele tá gravando a aba do PS4 em 20 FPS E tá horrível, né? Aqui eu posso falar no começo porque é só o menu Por mais bonito que seja, é só o menu, relaxe Então aqui ele já vai pedir pra carregar o jogo, olha só Porque eu já tava jogando Então vai ser bom porque eu vou poder ensinar alguma coisinha pra vocês ali De início, certo? Então vamos nessa Novo jogo A escolha do nível de dificuldade normal O tutorial, eu já fiz o tutorial também Fiz tudo, né? Do básico, pra poder aprender Alguma coisinha Porque eu não queria chegar aqui de cabeça E mostrar pra vocês Porque ia ser muito enjoativo pro público que já conhece Eu peço logo perdão de cara Pra quem é muito fã da saga E eu for falar alguma coisa Muito burra da minha parte Eu realmente não conheço muito do mundo do Final Fantasy Pra ser sincero, quase que nada Então, espero que vocês me perdoem desde já Certo? Vai começar aí a introdução Vou ficar bem quietinho Deixar vocês assistirem Apesar da introdução não ser muito grande É bem rapidinha, né? Vai começar aí Vai começar aí Vamos lá Olha só O futuro Vamos lá Beleza, aqui já começa, é meio que um olhar do futuro, né, vamos dizer assim, anos depois a gente tá com o Nox, ele tá velho pra cacete já, aqui a gente não faz basicamente nada, só mandando ele pra frente Esse talvez seja o meu personagem favorito Esse talvez seja o meu personagem favorito, então... Nox, por aqui! Higgins, antes de ele lutar de novo! Aqui ele vem! Eu tenho a sua volta! Aqui você vai, vamos lá! Higgins, antes da queda Higgins, antes da queda Higgins... Higgins, antes da queda Higgins, antes da queda Higgins, antes da queda Higgins... Higgins... Higgins, antes da queda 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 Ou Freia. Ou Fleia. Fala galera, aqui é o Herrido e estamos volto com mais um vídeo, dessa vez trazendo o início de Final Fantasy XV. Eu joguei um pouco do jogo, vocês podem ver aí que eu tenho sete conquistas no bronze, eu conquistei o último troféu ali, elevação real, eu iniciei ele, joguei um pouco, acho que umas duas, na verdade umas quatro horas, pra poder pegar uma base, uma noção de como funciona o jogo, porque eu nunca joguei, nunca zerei Final Fantasy, né? Já joguei alguns, mas nunca zerei o Final Fantasy. Então vamos nessa, começar a nossa aventura. Lembrando que eu tô gravando dessa vez, diferente do normal que eu gravo com o Deck Story, tô gravando com o OBS, né? Open Broadcast Software. Então vamos ver como é que tá a qualidade, como é que vai ficar a qualidade, esse vai ser meio que um vídeo pra teste, né? Se ficar bom, eu continuo com ela. Eu tô gravando com ele, principalmente pelo motivo de que o Deck Story, ele tá gravando a aba do PS4 em 20 FPS. E tá horrível, né? Aqui eu posso falar no começo, porque é só o menu, por mais bonito que seja, é só o menu, relaxa. Então aqui ele já vai pedir pra carregar o jogo, olha só, porque eu já tava jogando. Então vai ser bom, porque eu vou poder ensinar alguma coisinha pra vocês ali, de início, certo? Então vamos nessa, novo jogo. A escolha do nível de dificuldade normal. O tutorial, eu já fiz o tutorial também, fiz tudo do básico pra poder aprender alguma coisinha. Porque eu não queria chegar aqui de cabeça e mostrar pra vocês, porque ia ser muito enjoativo pro público que já conhece. Eu peço logo perdão de cara pra quem é muito fã da saga e eu for falar alguma coisa muito burra da minha parte. Eu realmente não conheço muito do mundo do Final Fantasy, pra ser sincero, quase que nada. Então, espero que vocês me perdoem desde já, certo? Vai começar aí a introdução. Vou ficar bem quietinho e deixar vocês assistirem, apesar da introdução não ser muito grande. É bem rapidinha, né? E aí E aí O que é isso? 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 Ela não vai estar pronta por um tempo. Vocês precisam de algo? Preciso de dinheiro. Aqui a gente tem a opção de falar, perguntar aos meus amigos, pediram um empréstimo ou perder o desconto. Se a gente pedir um empréstimo, ela vai falar sobre as caçadas aí. Oh, agora eu entendo. Isso deve ser o que o Papá disse quando ele disse que ia ensinar a eles garotos uma leitura. Me disse que ele deveria ter vocês cuidados de alguns orneros que estavam causando uma raça por aqui. Eu estaria feliz de pagar vocês por seus serviços, se vocês estão no desafio, como é isso? Com certeza. Tudo em acordo com o plano do Cid, eu digo que nós vamos jogar e ensinamos eles a não nos underestimar. Ganhou 10 de PA. Ela falou pra... ela vai dar um certo dinheiro pra gente, depois vai falar pra gente e não falar pro... Pro vô dela, acho que é vô? É, vô. Use os pontos de aptidão para fortalecer. Tá, aqui é o nosso... basicamente o nosso menu. Né? Temos bastante coisa pra explicar aqui. Eu vou explicar... talvez vocês não gostem, mas eu vou ter que explicar porque o pessoal que tá novo, assim como eu, no Final Fantasy... Eu preciso saber algumas coisas aí. Eu não... eu não jogo... não... caramba, cara. Eu sou muito perdido nesses jogos de RPG, guys. Eu não sei jogar nada. Então, vamos lá. Tanto que por isso que aqui é FPS... o canal geralmente é Point & Click, FPS e Open World. Geralmente é isso que vocês estão vendo aqui. 3rd Person Shooter e 1st Person Shooter. Ok. Então, primeira opção aqui. O mapa, né? A gente pode dar um teleporte para alguns lugares específicos do mapa, mas isso mais tarde. Agora não. Aqui as missões, né? A gente pode ver que missões tem que estamos... vamos dizer assim, que está... seguindo, né? Vocês podem deixar mais de uma missão em aberto ali, mas uma hora vocês vão ter que fazer, né? Então ela vai ficar aqui e vocês escolhem para onde... para qual que vocês podem fazer. Vocês podem ver quais que estão em aberto. Equipamento. Esse daqui talvez seja uma parte bem importante. Aqui é o que você decide que cabe... o que cada... cabe, né? O que cada membro da equipe vai utilizar. O Noctis, ele utiliza 3 espadas. Ele é o único aqui que utiliza 3 espadas, pelo que eu sei. O Gladiolos, ele usa espada de duas mãos. Aquela espada que está... ela dá muito dano, cara. Ela é bem forte. O Ignis, ele usa a adaga. E o Própter, ele usa a arma. A pistola, mais especificamente. Depois a gente vai comprar uma pistola um pouco mais forte. E vai trocar para ele. E cada um pode usar uma arma secundária, sendo ela magia, ou máquinas aqui, né? Feitiço ou máquinas. E tem acessórios também que a gente pode encaixar em cada um. O acessório eu tinha achado da primeira vez só um. O meu outro save. Aqui a gente pode mudar o traje de batalha também. Cada traje, além de mudar o visual, eles adicionam algumas coisas. Tipo, por exemplo, esse segundo aqui a gente perde em vida. Em PV. A gente vai de 213 que eles têm para 178. No começo não vale a pena, tá? Mas ele ganha em força. Em força, magia e dano. Ele aumenta de 21 para 25. De 11 para 13 ali. Ele aumenta 3 em cada um. 3, 4 em cada um. E você pode ir variando bastante coisa neles, né? Além do visual ficar diferente, né? Você decide mais ou menos como é que fica. Eu não sei se dá para comprar roupa. Eu não sei como é que isso funciona. Por enquanto ainda não. Mas depois a gente vai ver. Aqui, ascensão, seria a árvore de skills. A árvore de habilidade, na verdade, né? Não de skills, estou falando errado. A árvore de habilidade. Assim como tem vários outros jogos, né? Como tem Far Cry. Jogos que não são RPG e tem alguma coisa de RPG sempre tem, saca? Tipo Far Cry. Watch Dogs. Watch Dogs 2 tem isso. Watch Dogs 1 também tinha isso, né? Uma árvore de habilidades que você vai upando. E vai te dando novas coisas. Tem muito jogo que tem isso, tá? Eu estou citando isso para o pessoal mais que não joga RPG. Eu também não jogo, mas eu vou me habituando, conhecendo, fazendo essas comparações. Me desculpem. Quem é fã e não tolera isso. Então, aqui a gente pode upar. Ali em cima vocês podem ver vários quadradinhos. Cada um significa alguma coisa. O combate. Trabalho em equipe. Atributos. Exploração. Modo estratégico. Magia. Recuperação. Técnicas. E novamente combate. Vamos aqui começar pelo combate. Primeira coisa que eu vou upar porque a gente vai entrar em combate agora. Acho que é legal ou upar combate ou então tem uma parada aqui que também é legal. Trabalho em equipe também é legal. A gente upar. Começo. O que mais que eu vi? Tem atributos. Exploração. Essas coisas aqui a gente vai ver depois, tá? Inclusive tem um canal que ele dá muitas dicas sobre... Tá dando muitas dicas sobre Final Fantasy. Geralmente que faz vários jogos, né? Eu tenho acompanhado o canal desse cara. Eu vou deixar na descrição, tá? E quem quiser dar uma olhada lá. O canal do cara é fera demais. Ele sempre tá ajudando a galera. O nome do canal dele é Luiz Frodo. Ok? Eu vou deixar aí na descrição pra quem quiser dar uma olhada. Então vamos lá. Esquive-se de um ataque usando... Sem usar RPM. No caso seria a mana. Apertando quadrado no último segundo. Pra quem tem um dedo ligeiro aí, isso é boa. Aumenta dano causado ao desferir sequências de ataques. Sem receber dano. Isso daqui também é bom. Mas eu acho que pra farmar não é muito bom, cara. Porque eu gosto de usar aquela arma pesada pra certos monstros. Ela é pesada, tipo, ela dá dano. Mas ela é muito lenta. Esquiva efetiva. Reduz o custo de PM pra se esquivar. Isso é bom também. L mais bolinha pra realizar uma deslocação aérea. Então eu vou colocar aqui. Se eu conseguir me esquivar. Aqui não. Aliás, eu tenho 10 de PA. Tem que usar o aqui. Aqui também dá. E aqui também dá. Eu vou colocar esse daqui. Porque a gente vai provavelmente ter que esquivar bastante agora no começo. Aqui há habilidades. Ok? Habilidade de cada um. O Noctis tem mais habilidade de pescaria. Gladiolos. Mais de sobrevivência. No caso, isso daqui é só andando pra upar. Tipo, até o final do jogo já tá full isso daqui. Full caminhada, né? O Ignis é mais específico em culinária. O maluco manja mesmo. E pra adquirir as receitas, a gente tem que ir nos restaurantes. Comer as paradas. Ou então, tipo, pra ele aprender a receita, né? Ou então, a gente vai encontrando algumas coisas no caminho também pra ele fazer a receita. Mas você tem que ter os ingredientes. E o Pronto, na arte da fotografia, ele é mestre, né? Na arte da Playboy, ele morre. O garoto Playboy. Aqui a gente vai aprender depois a parte da magia. Onde a gente vai combinar várias coisas. Variando entre três itens iniciais básicos, né? Eletricidade, fogo e gelo. A gente adquire isso andando pelo... Sempre fica perto de acampamento, tá? Isso a gente vai ver depois, eu vou mostrar pra vocês. Os itens. Aqui é o inventário, né? Poção. Opa. Poção. Armas. Acessórios. Ingredientes. Tesouros. A gente tem alguns ingredientes aqui. Tudo que a gente quiser que a gente pegar de ingrediente vai parar aqui, né? Pro Ignis poder fazer. Peças automotivas. Tem umas paradas aqui de memórias de Final Fantasy. Eita caralho. Aqui do Kingsglaive. Aí, ó. E do Brotherhood. Tem ali também. Itens de lazer. E itens importantes. Trágio casual. Smartphone da cidade real. Oh! Oh, meninos. Tentando aí mesmo. Beleza. Vocês lembram? Não sei se alguém aí viu a unboxing. Mas ela vinha com uma key pra mim pegar uma DLC, uma espada, né? Então eu venho aqui no caso, eu ativei ela, eu venho aqui no caso equipamentos. Eu venho no Noctis. Vim aqui embaixo. Seleciono. E tem aqui, ó. Massamune. É essa daqui. Essa é a Massamune. Pronto. Ela foi equipada ali. Não tem acessório nenhum agora. Então, beleza. É isso que eu queria mostrar pra vocês aí. Vimos a pulseira de bronze. Fica entre nós. Não fale para o velho. Então, aqui é o acampamento. Depois eu explico mais as paradas sobre o acampamento. Também aprendi no canal do Frodo. Então, quem quiser, tá aí o link na descrição. Fera mesmo. Vamos nessa. Pro sentido da missão ali, temos que acabar com aqueles monstros. Pra vocês darem a investida na entrada na batalha, vocês podem apertar R1. Selecionar. Ele vai selecionar um alvo. E apertando triângulo, a gente vai pra ele e começa já dando dano. Olha aí. Modo... Aqui, conjure armas para atacar. Segure bolinha para usar o modo de assalto. A desferir o ataque consecutivo no inimigo. Troque de arma a qualquer momento para se adaptar ao andamento do combate. Tipo assim, cada arma é mais... Cada espada faz alguma coisa a mais... Tipo, um efeito a mais num monstro, né? Ou dá mais dano, ou dá menos dano. A gente tem que se adaptando conforme o monstro. Tipo, essa daqui, ela é lenta. Mas ela é muito forte. Você pode usar ataques com os seus amigos. Desculpa! Não pode parar de não. O que eu posso dizer? Muito menos problemas do que eu acessiço. Ataques sorrateiros são ataques... Ahn... Dados pelas costas dos inimigos. Vamos lá. Ataques dados pelas costas dos inimigos dá mais dano, tá galera? Então se você chegar por trás do inimigo e bater nele, você dá um certo dano a mais. Aqui parece que tem uma parada ali, um item. É isso? Olha o que aconteceu aqui. O telegrafo tem sido split em dois. E não só esse aqui também. O que você acha que isso fez? Difícil dizer. Desastre natural, talvez? Você está seguro? O hammerhead não tem uma parada ali. Talvez um monstro grande veio e o derrubou. É... Não é melhor não ser o varmint que o Cindy estava falando. Eu vi um monstro que fez isso daqui. Ele aparece só na parte da noite, tá? Quem quiser enfrentar ele aí. Eu acho que no começo, como a gente ainda é muito fraquinho, não é bom. Então, esses são os monstros que a gente usa pra farmar, né? Essa parada de farmar, conseguir XP, aumentar de nível, essas paradas assim eu vou fazer sempre em off, né? Pra maioria, pelo menos. A não ser o que for missão caçada, alguma coisa assim, provavelmente eu faço em vídeo, né? Aqui mais um. Temos que fazer três vezes esse daqui. A gente pode chegar sorrateiro. Departir pro abraço. Aperte o quadrado para realizar um rolamento e desviar os ataques inimigos. Segure o quadrado para defender-se dos ataques utilizando PM. No caso, como a gente upou aquela skill, a gente tem que apertar o quadrado no último segundo. Você não ouviu? A melhor ofensa é uma boa defensa. Eu pulei ali, então evitei já o... Vamos ficar com esse riffraff. Quem foi o quadrado? Não queria fazer isso. Opa! Acidente! Beleza! E agora vamos para o terceiro. Aqui já tem mais um dessa parada aqui. Eles acharam aqui no meio do nada. Ele falou que queria ser o desastre natural que eu falei para um monstro que apareceu à noite. Pelo menos eu acho que é ele, né? Aparece perto daquilo. Então o mapa é bem amplo e bem aberto. Ative ou desative ou desative a barra de vigor do menu em opções. Tinha uma parada que fica para lá, cara. Eu não sei se é aleatório essa parada. Vamos ver aqui. Apertando L3 a gente corre ou bolinha também se é aleatório de combate. Nox pode realizar a translocação ofensiva instantaneamente nos inimigos utilizando PM. Quando mais longe a translocação mais dano ao ataque causa. R1, travar mira e triângulo. É o que a gente tem feito até agora, mas acho que eu não falei para vocês. Tem monstros que são mais efetivos com essa espalha e tem monstros que não. Deixa eu ver se consigo defender aqui. Queria que aparecesse para defender para mostrar para vocês. Bem, missão concluída. Quem pode ser? Tem alguém telefonando para a gente. Nosso smartphone. Ei, é Cindy. Como é a procura? Na verdade, acabamos terminando. Isso é ótimo, porque tenho mais uma procura para vocês. Só que esta vez é para uma pessoa. Um cara chamado Dave saiu e nós não temos ouvido de ele desde agora. Eu acredito que ele saiu um encontro em um velho shack próximo. Velho shack? Oh! Entendi. Vamos ver. Ok, então estamos atrás de um cara chamado Dave. Então? Onde está ele? Ele está se escondendo? Ele está se escondendo. Beleza. Então com esse cara aqui a gente vai depois pegar um boss um pouco mais forte, mas a gente pode... Ahn? Depois eu vou falar o que vai acontecer. Deixa rolar, né? Tipo assim. Aqui a gente descobre algumas coisas novas, tipo ali tem um... Esse P aqui. Como é que se fala? É um lugar para estacionar o carro ali. Tem horas que foge a palavra da gente. Beleza. Aqui, pimenta de leite. Ingredientes. Sempre que aparecem essas folhinhas no mapa, são ingredientes. Tem mais um aqui. A gente pode recolher aí. Tem alguns baúzinhos que aparecem que são itens raros, né? Se não me engano é itens raros. Depois a gente vai achar alguns deles. Vamos entrar aqui dentro para ver se Dave está aí. Essa daqui é a espada que eu peguei lá na DLC, né? Essa é a espada dele tradicional. Essa é a pesada. Essa daqui ela também é bem lenta. E essa é a da DLC. Vamos ver aqui. O que é isso? Bicórnio Mutante Avistado. Conhecido como Sangre Córnio. Características presas vermelha. Extremamente violento. Grande recompensa oferecida pelos dentes de sabre na área. Esses Sangre Córnio são esses. Bicórnio. Estamos agora. Falou muito rápido. Estou indo todo mundo. Apenas não se preocupe. Aqui está o que você está falando. A gente defendeu agora e contra-atacou. Essa arma aqui até que é forte contra eles. Agora você não estava completamente useless. Eu vou tentar combinar um ataque com eles agora. Beleza. Para mostrar para vocês. Então apertando L1 a gente combina ataques com os nossos amigos. A gente pode dar acho que até três ataques em uma batalha combinado. A gente pode escolher entre com quem que a gente quer fazer isso. Eu escolhi ali o Ignis. Mas vocês podem fazer com o Gladiolos e com o Prompter também. Geralmente eu faço com o Prompter. Eu adicionei uma arma que dá um pouco mais de dano. Aí a gente... Aí ele dá um tiro e a gente dá um ataque básico. Vamos dizer assim. Se a gente apertar o quadrado a gente chega no... Ele pediu para a gente se deslocar até o moinho. Então a gente pode ir devagar. Aqui a gente já tem a visão dele. Amigos propõem estratégias para obter vantagem em combate. Siga as estratégias deles para ganhar PA. Ponto de habilidade. Ponto... Não é habilidade. É habilidade com H. É algo parecido. Dá a entender o mesmo. Os marcadores azuis indicam locais onde você pode se translocar. São esses marcadores em formato de bola e azul. Que a gente pode apertar Triângulo e ir no local. Então eu fico apertado Triângulo e vou para lá. Assim que eu chego ali eu tenho um certo tempo para cair embaixo. Para cair no chão. Certo? A espada não fica ali para sempre. Então nesse momento a gente aperta R1. Mira em alguém e vai. Aperta R1. Aperta Triângulo. E vai. Aperta R1. E vai. Ai caralho. Ai caralho. Não estou vendo nada aqui mano. Eu tenho a sua mãe! Deixa eu fazer a ligação com alguém aqui. Com um ataque. Com... pronto... É tule com pressissão sem ir mas... Esta não. Beleza. Beleza. Traga o próximo. Ei, quem está lá? Concluída. Olha quem está aqui. O homem da hora. Dave, certo? Estive procurando para você. Não queria causar vocês nenhum problema. Estive aqui por causa da minha ancola. Sim, algo engraçado sobre esses barbitos. Eu lhe dei a dor, mas não consegui terminar o trabalho. Ainda um maluco maluco. Bem, vocês não parecem muito como pesquisadores, mas... O que você diz? Que esse puxinho resta para mim? Claro, vamos fazer. Para o preço certo. Vocês todos têm dor, isso é por certo. Deixe-me te dizer o que é a última música. Por um segundo eu pensava que você ia esquecer de pedir por dinheiro. Pronto, tem as melhores palavras, as melhores frases. O invasor mutante. Daqui a pouco o Ignis... Ah, ele já vai falar agora. Opa! Ele vai dar a opção de descansar antes de partir. E é aqui que eu falo um pouco sobre isso, né? Mas vamos esperar aqui primeiro. Espera aí. Prepare-se para esse encontro descansando no abrigo mais próximo. Ignis preparará uma refeição para melhorar os status da equipe. É uma boa ideia ou... Não, você está de boa. É uma boa ideia. A gente precisa... Preciso mostrar para vocês sobre isso. Os pesquisadores estão realmente fora de plena de força aqui, né? Então, eles são a nova Guarda da Câmara ou algo assim? Simplesmente, mas, tecnicamente, uma roupa de cidadão. Eles definitivamente viram muito mais ação do que nós temos. Ah... Não é legal que nós gostamos de guarda da Câmara da Câmara? É pior que não. Eles fizeram especialmente para nós. Você até tem uma insigna de sangue. Na Guarda da Câmara, seu attire identifica você. Então, pegue com orgulho. Cuidado. Beleza, cuide bem dele. Ah... Então, vamos aqui no mapa. Ah... Espera lá... Ai... Daqui a pouco... Acho que vai aparecer daqui a pouco alguns locais para a gente acampar. Ou a gente pode voltar direto para lá. Como ela deu uma grana para a gente, a gente pode dormir num lugar que tem para dormir aqui. Certo? Aqui é local de estacionamento. Isso que eu queria falar naquela hora. Estacionamento, cara. É uma palavra tão fácil, mas que fugiu da cabeça no momento. Tá ligado? Se eu não me engano, para lá que tem um local, né? Eu nem lembro, cara. Tem uma missão... A missão está ali perto já, sabe? Deixa eu ver se é aqui mesmo. Aqui é. Tá certo. Ele marcou, mas mudou a missão ainda. Mudou de missão para o local. Eu vejo ponto vermelho e já acho que é inimigo, sabe? É bem assim mesmo. Os caripo. Opa. Aqui é o local do acampamento. O que eu ia falar sobre as magias é por aqui. Vou mostrar as pedras aqui para vocês. Sempre tem um ícone ali no mapa, então não tem como ficar perdido, né? Aqui a gente pode apertar X para absorver, carregando até 99. Magia de fogo, de gelo e eletricidade. Requer energia elemental para ser lançada. Absorva energia de depósitos encontrados próximos a abrigos em outras partes de Ios. Essa energia elemental, eu não sei exatamente o que que é, mas... Tipo, eu sempre fiz magia sem precisar dessa parada aí. Mas, tendo em mente que eu só joguei 4 horas do jogo, tá galera? Tipo, em torno de 4 horas. Eu só fiquei nesse cenário aqui. Então, se eu fiquei em 4 horas nesse cenário, vocês sabem mais ou menos quanto tempo eu vou levar para zerar isso daqui. A gente sempre gosta de um jogo bem grande, né? Que com bastante tempo de gameplay, porém foda, né? E tá aí, Final Fantasy. Entramos em uma luta, então. Dê a volta nos inimigos e ataque pelas costas para executar ataques sorrateiros. Ataques sorrateiros desferidos com sucesso podem desencadear ataques em sequência com seus anéis. Além de dar um belo dano. Então, é aquele bicho ali que a gente viu, ó. Tente tentar chegar por trás. Quer uma equipa? Fique perto. Ficou. Eu duvido que eu vá conseguir porque ele já tem a visão da gente. Como estamos esperando? Por que você vai conseguir que você esteja assim? Eu vou coberto! Como estamos esperando? Como estamos esperando? Como estamos esperando? A gente vai conseguir recuperar o PM. Atacando por Glyce aqui. Tá, vamos testar essa outra aqui. Acho que essa dá um pouco mais de dano. Eu vou parar aqui e colocar uma poção para a gente. Eu vou coberto! Boa! Agora é hora de ir para a cidade. Agora é hora de ir para a cidade. Dê-lhe a dor, Mark! Eu vou coberto! Pão pronto! Tô aqui bolindo a hora errada aqui. Esse animal aqui é fraco na magia de fogo, tá, guys? Pelo que eu me lembro. Então quem quiser usar magia de fogo logo no começo Pegamos pimenta e bife Beleza, conseguimos já um bife aqui, ainda bem que a gente vai acampar porque a gente já tem alguma carnosa aí pra fazer Apareceu alguma coisa ali? Ah não, é por causa da pedra Aqui a gente aprende um pouco sobre acampamento No acampamento a gente salva o jogo, acampe nos abrigos para desfrutar de uma refeição para melhorar seus status E dê um bom descanso para computar EXP Então a cada vez que a gente come a refeição e descansa, a gente ganha mais EXP Tem maneira de fazer com que a gente chegue, não sei se chega a duplicar o EXP Mas dá uma certa quantidade a mais do que a gente tem Isso também aprendi no canal do nosso amiguito aí, Luiz Frodo Deixando o link na descrição, não esqueça E é isso daí Então vamos aqui, tem como treinar E acampar Vamos chamar de dia Ok, agora eu vou pincar a tenta Eu não sei quantas horas se passam Se é que se passa Uma certa quantidade de horas aqui Acho que é ali embaixo que a gente vê Eu poderia empurrar ele mais, o relógio É que eu nem reparei naquilo da primeira vez O Prompto tirando suas fotos de novo Em cada salvamento, se eu não me engano, a gente pode escolher algumas fotos do Prompto Ok, Ignis usa ingredientes para preparar refeições no acampamento Adquira novas receitas para expandir o repertório de Ignis e a variedade de bônus disponíveis Cada comida, então, como vocês entenderam, dá um certo bônus Aqui a primeira aqui, que é só um pão A torrada Aumenta em 10 o ataque Essa daqui já é mais evoluída Um ensopado de vegetais Aumenta o ataque em 20 E aumenta o máximo de PV em 150 Aqui aumenta o máximo de PV em 200 E aumenta o ataque em 50 Aqui, cada receita está marcando ali o que é preciso Tipo, se eu vir aqui No bife super apimentado A gente precisa de bife de Bicórnio E pimenta de leite De leite O que a gente já tem, o que a gente achou ali Aí mostra a quantidade também Dois e três Dois de bife E três de pimenta Vou fazer esse daqui O jogo está muito bonito, né, guys? Eu não sei quanto tempo eu vou fazer nos vídeos Quantas horas de... Quantos minutos ou quantas horas que vai ficar o vídeo Então aqui É como se fosse A coleta de EXP Assim que a gente termina Termina As caçadas que a gente quiser fazer A gente vem aqui a campa E ele vai evoluir Vai usar... Vai transformar o EXP coletado em níveis Acho que aqui vai até o que? O nível 3 Achei que chegaria no nível 4 Temos 38 de PA Nível 2 em culinária Ainda nível 1 em fotografia Tem como pá esses níveis aqui Também tem vídeo do Frodo Para isso É bom que Coisas que eu não entendo Tem muita coisa de Final Fantasy Que eu não entendo E eu acabo vendo lá E de outros jogos também Ele ensina a pegar conquistas No geral Então vamos lá Pronto está fazendo Um registro fotográfico Da jornada Analise Analise as fotos Que ele tira E salve as mais legais Compartilhe fotografia Nas redes sociais E mostre aos seus amigos Legais Legal Essa ficou legal Aperta quadrado Para salvar Sim Nem fala né Isso ali ficou Zica pra caramba Esse maluco Correndo Tem umas fotos Bem ali A top Estiloso 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 Mesmo Não sei se eles comentam Dependendo do estilo Da imagem Isso ficou legal Também Essa ficou Muito zoada Tá com a perna Bamba Ali E é isso Salve manualmente Acessando o menu De pausa No entanto Você não pode salvar Em calabouços Durante combate Ou durante Certas missões Os tutoriais Oferecem várias Informações Sobre a história E jogabilidade Reserve um tempo Para consultá-los Caso esteja Tendo dificuldade Em batalha Como um pai Desde que eles voltaram A Cid É o único A procurando Ela Mais do que Uma mecânica Pode lidar Tudo Tudo Considerado Eu diria que Ela se tornou Ok Não Como qualquer Deve ter que tratá-la Deve ter que tratá-la Deve ter que tratá-la E a Cid Deve ter que tratá-la Com o sol Não brilhar Cuidado do carro E ele Cuidado de nós Cuidado do carro Cuidado do carro Ah sim O carro Porra Claro O carro Caralho A gente está aqui Por isso Então aqui A gente Acessando o menu De pausa A gente pode Salvar o jogo Ah Tem aqui um Que eu estou nível 3 Acho que é esse daqui Agora Ele repassou Todo o save Que eu joguei Até agora Ah Então Então tipo Eu tinha um Que estava Acho que nível 6 Ou 7 Então ele repassou Esse é o save automático Esse é o primeiro save Que a gente faz Então É por isso Que o meu save antigo Como eu falei para vocês Que eu estava jogando Meu save antigo Não tem mais agora Certo A partir de agora Eu vou jogar tudo com vocês Ou grande maioria Então vamos Falar com Aliás Enfrentar o monstro Que o Dave Pediu para a gente Enfrentar Em troca de money Que a gente é assim Faz tudo em troca de money Então vamos Continuar aqui Estou quase acordado Ah Então sempre no caminho De algum lugar A gente pode encontrar Monstros No geral São fáceis de derrotar Agora apareceu Os 3 vales Local de estacionamento Ah Estão cansados Que isso Parou de Andar Rápido De correr Andar rápido É legal Andar rápido É Nova Então Se vocês estão gostando Não esqueça De deixar seu like Me ajuda demais E é isso aí Vamos lá O Dave Eu não sei Ele fala que é um monstro Mas eu acho que ele mesmo Quebrou o próprio joelho O maluco Correu Ou correu de medo Correu daqui até lá Se borrando de medo Eu perguntei se nós vamos sentar dentro daquele caro De novo De novo Por lá É isso aí É isso aí, certo? Ah É isso aí 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 Promo de Fênix, cada um serve pra alguma coisa Esse Promo de Fênix, se não me engano, serve pra curar todos os membros caídos É, fazer voltar a vida O Elixir... Eu acho que isso daqui deve ser combinado com outras coisas, se não me engano, mas... Como tem essa opção, ele dá pra usar isso daqui também Eu ainda não aprendi muito bem, saca? Pra esse carinha aí... Acho que eu vou usar fogo e eletricidade Tem como desfazer isso daqui? Ah, tem Beleza Aí vocês vêm aqui pra baixo em Criar Pronto, aí a gente pode amarzenar ou equipar Eu vou equipar... A gente pode... A gente vai... Diretamente na... Na página do Arsenal, aqui nas armas Mas se a gente... Dar um Voltar, a gente já pode escolher pra quem que vai Vou continuar no Noctis, no caso Lâmina Elemental, eu vou colocar... Na Asa Gaia Que eu acho que ela... Eu acho ela bem menta Beleza E aqui... Contando pro lado... Já selecionamos ele A gente pode... Apertar... R1 Se eu não me engano, bolinha pra atacar nele Seria bom se a gente conseguisse chegar por trás ali Aqui a gente já tá em Stealth Vou apresentar um monstro... O que? Estou assustado, velho? Você também deve ser... As coisas são viciosas Com certeza... Parece tímido pra mim É... Olha lá! Eu acho que não é pacífico não Ah! O Sharmuos! Ah! Não está mais pronto! Pronto? Oh! Olá aí, abenço! Eu sou de frasco! Você acertou? Desculpe, não me dá! Desculpe! 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 Vá! Nós temos ele! Isso não foi tão difícil! Desculpe! 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 Ei! O Dave falou e disse que ele está seguro! Obrigado por encontrar ele! Quem? Desculpe! Por favor, a garota velha parece boa como nova! Ela estará esperando na garagem! Entendi! Entendido! Beleza! Então... Tem o problema de uma picareta? O Ignis deveria levar e nunca deixar! Isso ajuda que ele possa manter quatro olhos no dash! Ha! Eu não poderia mesmo manter uma! Não sei se eu iria fazer melhor! Tem o problema de uma picareta! Tem o problema de uma picareta! Tem o problema de uma picareta! Pó de prisma! Pó de prata! Também! Então vamos nessa! Vamos voltar! Agora está bem mais longe! 750km! E aqui não tem saída! Mas tem folha aqui para a gente pegar! Não tem sim! Acho que é aberto ali! Não! 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 Meu erro! Ovo de ave fresca! Já vai poder fritar um zoião aí! Hã? Topou fritar um zoião? Eu acho que esses itens voltam depois de um tempo! Eu acho! Não é! Tipo! Não é certeza! Beleza! Vamos voltar! Os gráficos estão muito bonitos! Os gráficos estão muito bonitos! Não é! 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 Andando! Simplesmente andando! A gente chupa a habilidade do... Do... Do gladi... Do gladi... Do gladi... Sei lá! Eu vou ter mesmo que ver como é que se fala o nome dele! Tem alguém lá? Você ouviu isso? Eu ouvi! Missões paralelas são aventuras separadas que não fazem a história avançar. Veja destinos e objetivos das missões paralelas no menu. Opções. Alguns destinos de missões não são evidentes. Explore a área mostrada no minimap e localize o alvo. Eu ouvi, cara! Agora onde é que tá, mano? Aí... Você já puxou a folha. Você já forçou a amizade, né? Tipo assim, aqui não vai aparecer, né? Se eu ir missões, aparece? Ah! Busca e resgate. Aqui apareceu, ó! É missão opcional, tá? Mas aí a gente pode fazer. Olha o carrito ali, mano! Onde é que tá essa missão em resgate? R3 pra ver o mapa. Caçador, busca e resgate. Opa! Aqui! E aí, beleza, mano? Como é que cê tá, meu parça? Usar uma poção? Não posso só carregar aí? Opa! O desenrolar da história. Criamos um XP aí. Pegue o regalho de volta. Então, temos que pegar o nosso carro. Mas vindo pra cá... Ah, musiquinha aí. Tomara que não dê direitos autorais. Porque o que a gente já tá sofrendo de direitos autorais por causa dos Watch Dogs? Ahn... Aliás, Watch Dogs, ele é uma parada que é o seguinte, cara. Parece que a Ubisoft... Tá deixando os direitos. O que, o que, o que, o que é? Eita porra! Uma huracane! Essa coisa é como... Uma parada de pássaro, uma parada de pássaro! Você percebe que é uma parada de pássaro? Tá um dano muito alto. Droga, cara. Eu tenho que... Melhorar a minha... Minha parada aqui. A minha mente Porque... Tá triste velho Aquela parada verdinha é o que? O Prompto tá sem PM? É isso? Não sei o que que é cara Tipo eu não sei mesmo Se alguém souber o que que é aquela paradinha verde Ali do lado do nome do Prompto Eu agradeço Eu tô vindo pra cá Ao invés de ir lá pro parada da missão Porque por aqui por perto Tem uma caixa de item Não exatamente por aqui Acho que é um pouco mais pra lá E tem uma moeda sem valor também Que eu preciso mostrar pra vocês Que eu peguei da primeira vez Vamos ver se ela tá lá Olha essa espada Já não surge tanto Mas ainda assim Dá um bom tempo É que ele é mais forte mesmo Seu tempo já chegou Tanto tempo! Não me engane Gasta muito de ir Eu vou te abrigar Eu vou te abrigar Gasta muito PM PM fazendo esses caras Eu vou te abrigar Eu vou te abrigar Eu vou te abrigar Uou! Olha esse cara Não me engane Não me engane Eu vou te abrigar Quero que vocês comentem Também como é que tá a qualidade Eu tô gravando Além de estar testando O OBS Eu tô gravando pelo Pelo uso remoto do PS4 Deixa eu ver se já apareceu aqui no mapa Acho que é um pouco mais pra cá Ou era aqui mesmo Eu sei que tem algum lugar aqui que aparece Uma caixinha pra gente pegar o item Vamos tentar vir mais pra cá Aliás tem bastante área aqui que a gente não explorou Mas é outros lugares que eu acho que a gente vai depois né Tipo assim é muito grande pra gente ir de pé 2 E ir de a pé Opa! Tem um item aqui Madeira fossilizada Um fóssil de madeira Isso existe mano? Fóssil de madeira? Final Fantasy também é cultura Tem mais uns Mobs ali Não sei qual que é a gira Mas eu Eu chamo isso de Minions Eu jogo mob Quem joga RPG Eu não sei como é que chama Poderia aprender Poderia aprender Tem dois ataques É isso? Aqui vai o 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 É bom para a gente pegar carne, bife, né? Essa espada grande tem atorado bastante, cara. E tem dado bastante dano. A minha sorte é que ela não desgasta, pelo menos assim eu acho que não. Então esse primeiro vídeo provavelmente vai ser grande por conta disso. Arrago. 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 Arrago! 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 Feste, pequenos deibidos. Beleza Acho que a gente vai acumular Eu tô fazendo isso mais pra acumular um AXP legal Nesse primeiro vídeo Qualquer clarim que a gente vê A gente pode dar uma olhada pra ver se não é Algum item pra gente pegar Pode ver se tem algo por aqui Já era pra ter aparecido a caixa Então eu acho que ela vem em pontos aleatórios Ou não, sei lá Eu sei que tem um monstro grandão que fica por aqui Cada um de seus aleatóis pode equipar um tipo específico de arma secundária Beleza Aqui tem um lugar pra acampamento Quando a gente vê a parada do raiozinho ali A gente sabe que pode ser usado pra acampamento A gente pode carregar até 99 Aí sempre que tem um raiozinho tem o gelo e o fogo também por perto Assim como tinha no outro Tinha os três elementos próximos E o lugar pra fazer A nossa cabana Nossa barraca Pra gente armar o barraco mesmo Nossa, como você é engraçado A visão do fundo é bem alta Show de boelas Então vamos voltar lá pra missão Aqui, ah tá Eu acho que era perto dessa casinha aqui Geralmente quando tem o baú ele aparece no minimapa Tem mais uns bichinhos ali Esses mobs acho que são infinitos Não sei Esses minions, esses bichos Tem um bicho gigante pra lá Só que lá tem que ter nível Acho que 23 ele tem Não precisa ter o mesmo nível pra Batalhar contra ele Mas Pra você sair ganhando Aí eu já não sei Beleza Quando eu vi essa Essa moeda que eu falei pra vocês Aqui ó Ela tá aqui ó Dessa vez ela tá também Então Moeda desvalorizada Essa moeda aqui Segundo o nosso amigo Frodo Serve pra fazer Magia Usar nas magias E ela dá um duplicador de XP Se eu não me engano é isso? Eu posso tá errado Eu posso tá falando a informação errada Mas eu acho que é isso Depois eu vejo de novo lá E falo pra vocês Depois eu tenho que acampar Vamos falar aqui com a Nossa miguxa Desculpa sobre o tempo Não é ela bonita? Ela é quase muito bonita para a rua Ela está volta Nós devemos todos pegar uma foto com ela Entrega pra você? Vamos lá Não 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 Perfeito Eu pensei que você ia dizer sim Então eu já já o coloquei no tronco Já fica difícil Tem um motel na sua via Para o Galden Se vocês não gostariam de dar isso Para o proprietário Isso seria legal O pai Como o pai Agora ela está toda Colocada E pronta para a rua Eu vou fazer um test drive? Dirigir O Ignis se eu não me engano Ele não gosta de dirigir à noite Vou deixar o Ignis dirigir Não sei se eu tenho o que precisa Entendi Então eu me engano Selecione um destino na lista de locais E Ignis irá para lá Usando a rota mais curta O Ignis se recusa a dirigir na presença de Demônios À noite Noctis assume a direção Então Demônios Ao que dá a entender Ele só aparece à noite Então a parte da noite A gente tem que assumir a direção Eu não sei se é só nós dois que dirigimos Acho que o Gladius também dirige Eu vou falar Gladius, tá? Eu não sei Eu vou falar Gladius Foda-se Então para lá Um quilômetro e meio 1.50 Daqui no mapa É que fica O local Cindy Já temos que dar uma de mensageiro Mas Ainda temos coisa para fazer por aqui Vamos nessa Aqui é o restaurante Quero ir ver se é só O que é isso? Oi senhor Que isso cara Não sou tão feio assim não Qual foi? Vocês estão hungry por info? Como por informação Um abrigo próximo foi marcado no seu mapa Aqui a gente deveria ter vindo primeiro Mas eu fiz bostinha O local de estacionamento próximo Um novo posto avançado foi marcado no seu mapa Ah, agora apareceu o baú Desculpa guys Eu não lembrei disso Não lembrei que tinha que Vim aqui primeiro Na lanchonete Basicamente ele é o cara Que serve a comida Barra O cara das informações Você vai dizer algo que você gosta? Vê algo que você gosta? A gente pode comer Para poder dar receita Para o nosso amigo Para ele fazer E quando a gente tiver Os ingredientes Ele prepara Então assim É bom pegar a receita De comida De algumas comidas mais tops Para poder Adquirir Tipo comida que dá mais coisa Por exemplo aqui Temos essa daqui Que dá aumento de ataque Em 20 E aumento máximo de PV em 50 Se eu não me engano Ele sabe fazer isso daqui Ou ele sabe fazer uma melhor Então Aumento de ataque em 150 E aumento máximo de PV em 200 E acelerar a recuperação de PV em 25% É muito melhor Né? Então sim Vamos fazer o pedido desse daqui Vamos nessa Aumento bom de PA Beleza Beleza Informações oferecem caçadas Em troca de Deals E outras Gratificações Mate os alvos E então informe sucesso Para resgatar sua recompensa Complete caçadas E obtenha estrelas E aumentar o seu rank De caçador Aumentando seu rank E você poderá se juntar A caçadas mais desafiadoras Quer ajudar com alguns vermes? Quer ajudar com alguns vermes? Claro que eu quero Eu quero money É tudo que eu quero O Ivant dentro da fome Eu não sei o quanto demora Beleza Eu não sei o quanto demora Para Finalizar cada capítulo Se não me engano São bem grandes E ainda mais Que a gente vai Gastar a maioria Do nosso tempo O pano Pegando as coisas Para fazer Para upar de nível Tem alguma coisa aqui Olha Uma poção Beleza Então a gente tem que ir para lá E eu quero vir para cá Para pegar esse item ali Mostrar o baú Então aparentemente Hammerhead é como Não tem garagem Você sabe? Uma expectativa Não tem mais De pivêos para o crown Ah Eu vou esquecer Uma vez que essa Rádio é terminada Não tem razão Não tem razão Você não pode pagar Eles a visitar Qualquer vez que você pudesse Eu tenho certeza Você será feliz De olhar para o seu carro Oh, certo Então Isso é o que isso é Se você quiser Eu sempre lendo você A regalha Oh Oh Thanks por ter ofer Mas Once we're back In the city Eu acho que eu melhor Score Eu nunca me engano Eu nunca me engano Eu nunca me engano Beleza Eu fui usar para chegar um pouco mais rápido Acabei tomando no Toba Depois a gente tem que upar as nossas habilidades Ali tem dois Bichos do grande Eu vou esperar recuperar um pouco a minha PM Eu quero eles por causa do Tiff Claro, agora eu não vou atingir Deve ser boa prática Eles acompanham Eu quero pegar eles por aqui Eu quero pegar eles por aqui Tão Eu quero pegar os corpos aqui Eu sei o que Não vou me engano Oh, eu estou fichando Deixa queimar Deixa queimar Eu vou recuperar minha P.M. aqui Viggy! Sem prazer. Eu não selecionei a espada, por isso não. Sabendo que seus inimigos tem que batalhar. Kanto, você está em cima! Ah, eu tenho que selecionar o momento certo, cara. Eu fico muito afobado. Como estamos? Não vai. A intenção é sempre ir para trás deles aqui. Um pouco gladiado aqui. Não dá vantagem. Boa trabalho, Gladio! Problemas? Nada que você quer. Atenção. Atenção. Vamos levar ele. Casco rígido. Hum. Aí vocês percebem ali que depois no final da parada eles recuperam a vida e blá blá blá. Minha mão escorregou. Agora escorregou de novo. Oh escorregou de novo. Caralho velho. Caralho velho. Está a 200 metros mesmo. Caralho velho. Caralho velho. Eu sinto muito por isso. Deberia. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Beleza, aqui está falando que eu estou sem RPM, então eu estou... Eu posso apertar aqui o R2, deixa eu ver... Restore totalmente PV e PM. Ah! Não pode estar no hotel! Estou morto! Veja os movimentos inimigos! Sim, certo! Olha isso! Boa trabalho, Gladio! Boa trabalho, Gladio! Bife de Bicornios! Agora sim, ganhamos bife! Uma sopa para nós, fazer uma sopa... Uma sopinha... Uma sopinha para nós... Mas é isso, galera... O... O jogo é bem... É bem dessas, né? É bem de explorar... Tudo de Final Fantasy assim... Então... Acho que vai ser bem massivo para alguns... Olha o que é aquilo... Eu não estou into wild life! Eita porra! Estou morto! 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 O que posso dizer? Ele está morto! Beleza! Era esse... Era isso! Pulseira de bronze... Ah! Então agora... Ah! Caralho, jaladido! Agora você vai ter que retornar até lá! Meu Deus! A gente acha que os chocobos estão fazendo isso em uma estaciona de combustível? Por enquanto a gente não pode ficar comprando muita coisa, não tem dinheiro, mas a gente vai fazer a missão agora que a gente pegou na lanchonete, esses carrinhos velho O local Vamos ver aqui, eu estou com a espada forte, mas eu tenho que... Tem que equipar outra parada aqui A Zagaia Vou colocar a Zagaia Vou colocar uma dessa pulseira aqui Aliás, o que ela faz? Mais 50 de vida Ótimo E eu vou aqui no... No Gladius Deixa eu ver aqui Ignis, 600 e pouco Vou colocar um no Prompter, que ele tem a vida mais baixa dos maluquetes Opa Tem arma, acessório, pulseira de bronze E é... Isso aí Vamos nessa É só alguns monstros que a gente tem que matar aqui Nada demais Gente, nós temos um pequeno problema aqui Legal Vamos cuidar Olá Isso não foi parte do negócio Trompter Você rangue? Agora eu vou deixar isso Vai rapaz Isso é louco Eu quero ver quando chegar aqueles momentos que eu tenho que desviar desses ataques aí Não vou deixar isso Aí vai ser legal, né? Aí eu quero ver Bom, agora tá de noite Né? Ainda... Acho que ainda dá pra fazer As duas missões Eu acho que tem um momento da parte da noite que não dá pra fazer Acho que é a última missão que não dá pra fazer na parte da noite Aí a gente... Dorme Dorme Né? Vê os XP que a gente... Pegou E depois... Faz a última missão Vê um negócio brilhando? Vê o negócio brilhando? Opa Vê o negócio brilhando? Vai nele Quem que é? Senhor Aqui A moeda de ascensão do oráculo Falando em oráculo, ainda estamos a caminho de encontrar o oráculo No Batman É É Isso aí, cara Vamos falar aqui com o maluco Vocês caras comem o seu fill? Combi pra cacete 740 deus Super elixir Acho que nem toda a missão Ah... Dá só dinheiro A maioria dá algumas outras coisas Acho não Acho não Tenho certeza Ok, as missões vão estar marcadas aqui que a gente já fez E... Acho que se a gente for fazer de novo, a gente ganha menos, né? Dá 140 deus Então, vamos fazer... Isso daqui Apreciado Será que a gente pode ativar mais de uma missão? Quer ajudar com algumas varmintes? Vocês caras são muito inteligentes Cuidado Porque se for assim... Valeu, irmão Se for assim a gente pode... Os... Bloqueios... Fica aonde? Tá, esse eu sei que é a segunda Beleza Tem um... Um... Um pássaro ali... Um mini-mapa? É esse o brinquedo aqui? Ah, a gente pode alugar? Tá indisponível Hum... É bom não ter que matar nada É bom não ter que matar nada Ah, meu amigo, você nem sabe, você nem mudou Será que a gente dá pra usar a regalia pra ir lá? Acho que não, né? As ruas são perigosas à noite Deixe-nos esperar para a noite E aí, galera? Ele falou, né? É, não... É nova Ele não... Dirigiu... Manual É bem escuro, você está certeza que você pode lidar com isso? Eu posso ver bem Deixe-me desligar por um tempo Permissão de aprendiz Tá aqui... acelera com... Ah, beleza Acelera com o R2 Freia com o L2 Quadrado da meia-volta Tipo, só aperto o quadrado E ele dá meia-volta sozinho, tá ligado? Vamos lá E esse troca anterior e próximo ali Ah, música? Ah, aí sim Aí é legal, né, cara? Curtir uma musiquinha Enquanto a gente... Vai nos rolês Que isso, hein, cara? É musicão Ative, desative e interface com a menor opção Isso eu não quero desativar De guardas assim Aqui a gente economizou um pé, né, mano? Todo mundo fora Ai, ai Todo mundo pra fora Aí ele vai... Uma batidão, galera Legal, legal, legal Eu não tinha dirigido nessas quatro horas que eu... Eu já vi... Eita porra Eita porra Eu não vi o Freia Eu não vi o Freia Eu não vi o Freia Ei! Ah! 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 Caralho! 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 Eu acho que isso daqui ainda tá muito... Eu tenho nível N1 também, tá muito... R2, mas segura aí Quero sair dessa área aqui, maluco Cê é louco, mano, esses malucos são muito fortes pra gente, velho Caralho, e o pior é que eles demoram pra recuperar a vida, né, a minha vida já é mais rápida pra recuperar Olha só, tem uma caixinha aqui, um item aqui Caralho, um dia quem sabe, né, esse é aquele cara que a gente olha e fala um dia quem sabe Beleza, tamo quase chegando ali no outro Eu tenho que ver com quem que eu compro poção, essas coisas que eu ainda não sei Parece que nós descobrimos o que estávamos procurando Prontos para isso? Vou testar outra espada aqui com eles Eu tenho que, novamente, esperar o tempo certo pra apertar Eu tenho que, novamente, esperar o tempo certo pra apertar Nossa, mano Isso não pode ser Deixa eu dar uma pução aqui pro Ignis O ataque do Ignis é muito bom Ele faz a gente atacar mais de um alvo Bem, você sabe A gente sabe Os caras feistos, pequenos devils Eu gostaria de se arrumar isso mais rápido Vale Beleza, caçada concluída Vou pegar os itens que tem aqui Perigoso viajar na noite Ah, eu vou retomar, né, já já Wow, a cor é incrível Fragmento de pedra preta Ai, cara Fragmento de pedra Devemos Não terminamos Eu vou enfrentar aquilo lá agora não, não tem nem vontade agora, vontade é isso que você não tem, com certeza Eu sei que tem uma habilidade que a gente vem aqui nas pedras e fica no stealth e a gente recupera mais vida, recupera vida mais rápido, se eu não me engano funciona em combate essa habilidade Como eu falei para vocês eu tenho que escolher as habilidades que eu vou upar, provavelmente eu vou deixar isso para o próximo vídeo só para juntar aqui Manual, opa, manual não Meia volta aqui Ah tá, aqui a gente troca a música Fale de novo com o informante Estou tirando um rápido pesado aqui Estou tirando foto Eu vou receber aqui Estacionar o carito É aqui que eu compro os elixir, né? Mas antes, pera lá, é pegar o dinheiro, né pô? É que a gente compra coisa sem ter dinheiro. Oh, é, amigos de Cid, Cid Moreira, né? É isso aí, meu. O que eu te posso fazer? Eu vou deixar essa caçada ativa, já. Nada. Não tem por onde. Vamos comprar ali a parada. Os caras estão recuperando a vida ainda. Depois eu vou fazer alguma coisa. Vamos comprar aqui, poção. Comprar 4 poção. Muito apreciado. Super poção. Uma bebida energética lucense e sofisticada que possui propriedades de cura por causa de magia, da magia do Noctis. Restaura totalmente os pv. Elixir. Restaura totalmente pv e mp e regenera a metade do seu máximo de pv. Beleza. Beleza. Graças aos poderes de noctis, traz membros caídos da equipe de volta à vida e acelera a recuperação do pv e mp. Cura por envenenamento. Cura por envenenamento é isso? Será que é cura por envenenamento ou cura envenenamento? Cura está na mesma, né? Vou comprar essa daqui, nunca se sabe. Ah, tá. Já estou pobre de novo. O que eu tenho aqui? Pulseira de ferro. Eu vou vender essa pulseira de bronze. Uma só. Não? Equipamento em uso não pode ser... Ah, tá, tem que desequipar ele. Aqui eu posso vender os itens... As comidas, né? Não. Obviamente que não. Gancho de escorpião. Garra de dente de sabre. Esses negócios, antes de eu vender, eu tenho que ver se eu simplesmente posso vender... Ou se são coisas que eu posso usar. Se eu não me engano, eu posso usar para fazer magia isso daqui. Então eu vou dar uma olhada, vou dar uma pesquisada primeiro. Pó de ouro, pó de prisma. Isso é peça de automóvel. Item de lazer. Teia de aranha? Que coacinha? Isca de chucubo. Toque adocicado. Flan. Beleza, por enquanto eu não vou vender nada. Mas estou só vendo o que que tem. E na próxima... Tive uma olhada aqui, Nocturne. Se eu aprender... Se eu ver o que... Você está tão estudioso! Vamos dormir agora, guys. Apesar de que está quase amanhecendo pelo jeito. Olha o céu à noite, guys. Olha o céu à noite. Topzera demais. Vamos dormir aqui para eu explicar uma parada para você. Descanse em abrigos a postos avançados para computar EXP e subir de nível alojamentos em postos avançados em cidades que custam dinheiro, mas oferecem bônus de EXP. Então, tipo, acampar... Só acampar, ficar em acampamentos, não oferece bônus de EXP nenhum. E dormir nesses locais dão bônus. Cada local mais caro, né? Quanto mais caro o local, quanto mais de luxo o local, mais bônus de EXP a gente ganha. A campanha de abrigos é de graça. As refeições de acampamento oferecem aumento de status. Os hotéis e pousadas causam uma quantidade considerável de deals, custam, né? Mas oferecem mais bônus de EXP. É o que eu acabei de falar. Trailer são mais econômicos, mas oferecem menos bônus de EXP. Mas de qualquer jeito já oferece alguma coisa. 30 de deals só. Nossa, isso tá tudo grudento. Dá pra mexer nesse tempo ali, no... Tempo decorrido um dia. Acho que não dá, não. Acho que fosse uma espécie de relógio que a gente... Pudesse escolher a hora que acordava, tipo assim. Mas eu acho que não. Vamos dialogar aí, filhão. Ó, e o bônus de EXP é de 1,2%. 1,2%. Vamos ver quem viu o que a gente alcançou. Então, acho que até nível 5 ou... Ah, até nível 6. É, não pegamos nível 7 não, mas... Conseguimos 94 de PA. Evoluímos em sobrevivência. Eu falei, é só andar que a gente evolui em sobrevivência. Né? Dica aí do nosso amigo. Ah, fotografia também evoluímos. A culinária a gente vai evoluindo conforme a gente acampa. Tá. Ahn... Adiciono filtro viagem. Ó. Vamos ver aqui as fotos que a gente mais gostou. Essa daqui, ficou legal. Será que ficou legal? Não, nada demais. Né? 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 Pega o melhor ângulo da regalia. Tipo, nem foi ele que tira o foda. Tipo, eles falam coisas que estão na foto mesmo. Tá ligado? É muito foda, mano. Vou salvar essa daqui também. Nada demais. Aqui ele tirou no carro. Primeira foto no carro aí. Tem que salvar também. Foto no trailer. continuar a gente pode compartilhar essas fotos acho que no facebook não sei se é no facebook que a gente compartilha ali, acho que é bebendo um líquido aqui e é isso, vamos fazer a última caçada do vídeo depois a gente encerra acho que não tem como ir pra lá com a regália é regália ou regalia acho que é regália tem como teletransportar pra cá chamar o carro, retornar o ponto de descanso acho que não é pontos mais específicos ainda que a gente pode ir acampamento já não conta é, já não conta então vamos lá que a gente já passa e pega esse daqui temos algumas coisas aqui que a gente não pegou mas eu pego isso em off depois pra não trancar o tempo do vídeo mais ainda uau, eles têm um monte de coisas diferentes aqui, hein? é assim que funciona então podem esperar por sempre por vídeos grandes de Final Fantasy né? como eu falei a série de... talvez eu tenha falado no vídeo passado se não me engano eu ia falar, não sei se eu falei mas se eu não falei eu tô falando agora como a série de Final Fantasy e do Watch Dogs 2 são séries mais mais novas não é hora de jogar a gente machuquei? sei lá tem ataques que pegam nos aliados e em mim mesmo geralmente um ataque de magia ok então vão ficar paradas as séries do Batman a não ser o da Telltale E assim que a gente terminar algum dos dois, tipo o WatDogs ou Final Fantasy, a gente dá um pouco de olhos para os outros, para o Batman, novamente. Ah, eu vou atacar quase aqui. A primeira coisa que eu preciso agora... Eyes peeled, mouth closed! Ei, Ignis! Instructions! I'm also okay. That's crossing the line. My hand slipped. Vou tentar trocar de arma. Eu não sei o que eu estou fazendo para mim. Acho que ela dá pouco para o dano. Não me matem. Aqui eu estou! Estou indo por isso! Tudo bem! Tudo bem! Vamos juntos agora! Como é isso? Isso não foi tão difícil! É preciso dois! Gainza! Problems? Não há nada que me importe. Eu vou jogar por aqui então. Não há nada que me importe. Não há nada. Não há nada que me importe. 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 Ladeo, faça isso! Não há nada que me importe. Boa trabalho, Ladeo! Mais um menos! Dois! Deve ser um bom! Impeccable! Eu sabia que eu podia me contar em você! Crompto, você está indo! Nunca sabia o que eu ia! Crompto, você está indo! Não estou aqui! Cromptu! Cromptu! Magnificante! Precisa dois! Foi isso perfeito ou o que? Não vou lhe dar isso! Agora a gente pode dar um TP lá, mas antes eu vou pegar esse baú ali, opa! Marcar com um quadrado E aquele... Aquilo ali, tipo um redemoinho, velho? O resto é daqui, velho! Ah, é o bagulho da cabana ali Beleza! Redemoinho, qual é que é? Beleza! Está cheio! Está cheio! Agora... A gente pode... Pegar eles até 99 E cheio! Fica um pouco longe daqui Fica um pouco longe daqui Tem uns carretos ali Tem uma parada ali, lá no fundo Deixe-me dar as ordens dessa vez Parece que alguém está precisando de ajuda o carro É simples! Eu estou vendo lá no fundo Ataca! Você está no fogo hoje! Vou colocar um acerto! Pronto! Eu posso não ter um ex-pensado aqui, ó! De fato! O que é? Batata de leite Batata é bom pra fazer as paradas, hein? Porteito As famosas porteito Parece que eu vi, tipo, um carro aqui parado, azul Não sei lá, mano Será que eu estou... Será que eu estou... Realmente? De novo? O que? O que? O que? O que? Sim Ah! Eu acho que eu posso lidar com isso tudo por mim Eles não têm ideia do que eles estão contra Você disse Fechou Fechou 100 de exp Então, tipo, compensa dormir naqueles locais lá, né? Pra gente... Pegar um multiplicador de exp Mas também compensa dormir nos outros locais Pra gente fazer o... Por conta das comidas que a gente pega e tal Desbloqueei acho que a conquista do... Do Ignis Mega Fênix É por isso que a gente veio aqui Por uma Mega Fênix Por uma poção, basicamente O que que tem ali na frente? Acho que não é nada não Acho que é uma Preda Mapa Ah! A gente não consegue retornar aqui? É porque a gente tá em missão, né? Acho que a gente não pode... Dar teleporte, é isso mesmo? Tô brincando Tô brincando Pior que não mesmo Tem uma pica reta aqui, ó Uma picareta O símbolo de uma pica reta Fragmento de pedra amarela Ahn... O carro que a gente pega lá, guys A gente pode customizar algumas coisinhas Tipo, pôr Será que a gente tá aqui, né? Caralho Caralho Onde você aprendeu aquela coisa, Noct? Estão na mesma página Caralho, ela é muito lonta, velho Caralho, ela é muito lonta, velho Caralho, ela é muito linda Caralho, mano Caralho Caralho, mano Um monte de tiro Ahn... 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 Seria bom aqui usar magia Se a gente tiver bem preso assim, sabe? Desculpe-me Desculpe-me Caralho 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 Tem mais especiarias ali? Ovo de ave... Ovo de ave fera, né? Não é qualquer... Não é qualquer ave, né? É a ave... Do Faustão, né mano? Esse ovo aí, fera Que bosta de piada, né, guys? Bom, então eu tenho que chegar até lá, mano De quanto que é a caminhada? 462km? Esse momento de caminhada provavelmente... Eu vou cortar, mas é se eu lembrar, né? Tomara que eu lembre de cortar Porque acho que ninguém quer Ver eu andando pelo mapa e falando as neiras, como agora Vamos sair dessa... Desse lugar fechado aqui Tá dando um nervinho já Nervosinho Tem mais uma pedra ali jogada Eu vou dar um corte, guys E quando eu tenho que dar uma... Ah, beleza Chegamos aqui Vou falar com o Maloquete Depois de entrar na batalha e sair da batalha Uma batalha aleatória aí que você... Enquanto você estiver vindo Parece que ele libera a parada da ATP Por alguns segundos, sabe? Você vai lá no mapa e... Então, como é que vai, meninos? Sem surpresa Beleza, 980 deuses E uma paradinha ali Super... Super item Então tem um aqui Que a gente não pode fazer agora, guys Tem que ter nível 15 pelo jeito O que a gente pegou agora pouco era de nível 7 Né E olha que a gente... Tem um... Trabalhinho Que isso? Ah tá, e agora é outra missão Achei que tinha marcado no mapa ali A mesma missão, tô ligado Ah, bom Vamos descansar aqui Eu não queria descansar aqui, cara Por causa do... Eu não vou descansar aqui não Por causa do... 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 Do money Eu não quero gastar money por nada Bom, espero que vocês tenham gostado Essa foi a primeira parte da Final Fantasy Ah... É quase como se fosse uma live, né? Eu sei É quase como se fosse uma live É bem lento as coisas acontecem bem lentas Ah... Mas isso é Final Fantasy Espero que vocês tenham gostado Eu tô gostando do jogo, cara Ele é bem legal Ah... Parece que eu vou ficar horas aqui jogando Ah... Muito obrigado a todos, valeus Um forte abraço Não se esqueça de deixar o like pra me ajudar Valeus, falous Fui Obrigado Tchau Tchau